Você sabia que agora o Nubank está oferecendo empréstimos para os seus clientes? Agora o banco traz esse serviço no aplicativo que pode ser acessado de forma rápida e fácil. Quer saber como funciona o processo para conseguir uma grana emprestada com o roxinho? Então, presta atenção nesse vídeo que eu vou te explicar como fazer isso passo a passo, incluindo a simulação de quantas parcelas e quanto de juros você vai pagar de acordo com a quantia solicitada. Mas antes, claro, não esquece de deixar o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e assim indicar para outras pessoas, ok? Bom, com relação ao empréstimo do Nubank, você pode fazer tudo no aplicativo. Para isso, é só encontrar a opção empréstimos, que está na parte de baixo do aplicativo. Em seguida, você deve clicar em novo empréstimo e explicar o motivo pelo qual você está pedindo dinheiro emprestado. Aí vai aparecer uma tela com um espaço para colocar o valor total que você precisa, o número de parcelas para o seu pagamento e a data de vencimento da fatura. Dá para começar a quitar a sua dívida até 90 dias depois da liberação, em um prazo máximo de 24 meses. Com essa simulação, você pode verificar todos os detalhes relativos a juros, as condições totais de pagamento e se o montante está de acordo com o que você pediu. Se tudo estiver certo, é só dar uma lida no contrato e confirmar a contratação do serviço. A grana vai cair direto na sua conta do Nubank e já dá para começar a usá-la imediatamente. Essa modalidade de serviços oferecida pelo Nubank traz algumas vantagens interessantes. Toda negociação é super transparente, com juros e taxas mostrados no momento de cada simulação. Vale lembrar que esse valor varia de acordo com o perfil de cada cliente, mas de forma geral você sabe exatamente o quanto vai estar pagando no final do processo. Além disso, o bacana é que todos os acréscimos do empréstimo, como o IOF e outros custos, estão abaixo dos valores padrão do mercado. Outro benefício para quem pega um empréstimo com o Nubank é que você pode antecipar o pagamento das prestações de forma bastante simples, diretamente no aplicativo. Como cada parcela é debitada diretamente de sua conta no dia do vencimento, clicando em empréstimos a pagar e escolhendo a opção antecipar últimas, você consegue amortizar o total da forma como quiser. E claro, essa opção também traz bons descontos. Agora, um detalhe importante é que no caso de atrasar as suas parcelas, rola cobrança de juros extras, além de uma multa fixa de 2%. Por isso, é muito importante que fique de olho em suas prestações e contrate o serviço se tiver a certeza absoluta de que poderá quitar sua dívida no prazo. Senão você arrisca entrar em um efeito bola de neve, com um déficit de grana em suas finanças cada vez maior. Além disso, se você se arrepender e quiser cancelar a contratação do serviço, o prazo máximo para fazer isso é de 7 dias após assinar o contrato. E para finalizar, será que vale a pena pedir um empréstimo do Nubank? Para algumas situações, esta é sim, uma excelente alternativa. Se você precisa quitar uma dívida urgente e não tem dinheiro para isso, esse serviço pode ajudar bastante. Além disso, como o seu pagamento é a longo prazo, você também pode aproveitar ele para realizar planos, como comprar um carro, um imóvel ou mesmo viajar. Tudo vai depender do seu objetivo. Agora, me responda uma pergunta. O que você acha de ter um super limite no cartão Nubank? Te interessa? Se sim, eu fiz um vídeo mostrando exatamente isso. Como sair de R$50 para R$22.550 no cartão Nubank. Tudo isso de forma simples e eficiente. Vou deixar o card na tela e também o link do vídeo na descrição para você assistir agora. Ok? E antes de sair daqui, não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Um grande abraço e até mais!